Olha o pessoal olhando direitinho aqui, olha a grossura do boinho Olha o peito dele, olha a grossura do peito do boi O boinho desse aqui para dar três arroba é vizinho O boinho é um bezerro né, que é a raça dele mesmo que é assim O carro fofou com o gato, olha o gato aqui, querendo vir atrás do gato Bem mancinho O bezerro é bom, acaba dado para comer, não? Bom, de verdade Traduzindo pessoal, os pão estão indo embora quase tudo Dois boinhos bons aqui Chega, chega Isso aqui, dois boi capados aqui Só mocinho, mocinho pessoal Diz que era a terra na frente Vai com medo no celular Cai Cai, rapaz Cai Cai Olha o porto do boi pessoal Olha o porto do boi pessoal Cai paredira, esse é aquele ponto o outro tá deixando mostrar não dá pra ver pessoal pega nota o outro pega pega eu vou ter isso aqui nunca vi boi capado se atrepando desse jeito esse aqui pessoal faz pareia com aquele outro dois mistícios bons aí bom primeiro também esse aqui é o capado que vai ali esse aqui faz pareia esse é o capado é a pareia do branquinho esse aqui é a pareia do buraquinho e esse aqui é a pareia do outro ali então no caso esse aqui faz pareia com esse de trás isso aqui no sal não deixa eu ver não e esse aqui é a pareia com o branquinho faz aqui tá bom tá bom primeiro faz aqui é isso aí é o que é? é isso aí